Nesse vídeo vamos falar sobre como você pode ter relações íntimas seguras durante a sua gestação. O que pode, o que não pode? Será que você tem alguma posição proibida? E será que tem mulheres que não vão poder fazer nada na gestação inteira? Este vídeo é pra você! Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do Canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com 14 anos de experiência na área. Você está no Canal Médico da Mulher, certificado pelo YouTube Health como fonte de informação em saúde aqui no Brasil. O meu objetivo é levar a informação pra você de forma clara, numa linguagem que você consegue entender e sempre com embasamento científico. Por isso, se você é mulher, você tem que se inscrever aqui no canal. Você precisa fazer parte da família médico da mulher. Bora lá? Clica ali no botãozinho inscrever-se e se você gostar do vídeo, no final também queria o seu like. A gestação é uma fase normal da vida da mulher. Por isso, a gente tem que entender que todas as coisas que a mulher normalmente faz na vida dela, ela vai fazer durante a gestação. Seja se alimentar, exercício físico e também ter as relações com o parceiro. Porém, tudo na gestação é de certa forma adaptado, porque é um período especial da vida da mulher. Principalmente essas atividades físicas, que as relações acabam sendo incluídas, ela exige que a mulher tenha alguns cuidados, porque a barriga cresce, muda o centro de gravidade do corpo, tem algumas mudanças aí na circulação sanguínea. Então, é importante que a gente tenha alguns cuidados e faça algumas adaptações. Mas proibido, via de regra, não vai ser. Então, já vamos falar aqui sobre as posições que devem ser mais evitadas durante a gestação, que são aquelas com alto impacto. Então, evitar pedulações muito profundas, aquelas coisas meio violentas. Evite que você fique muito tempo com a barriga pra cima quando você estiver com um barrigão, porque isso vai reduzir a circulação sanguínea ali no corpo. Então, a posição papai e mamãe no final da gestação pode ser um pouquinho mais complicada. Se você tá com a barriga muito grande, posições de quatro, por exemplo, vão forçar a sua coluna. Então, também pode ser que você fique desconfortável. Nesse caso, talvez adaptar com travesseiros embaixo da barriga ali pra dar algum apoio. Pode ser que te ajude. E as posições que a mulher fica com a perna muito pra trás, elas encurtam o tamanho da barriga. Então, pode acontecer de chegar muito fundo, causar algum sangramento, algum desconforto. Sempre tenta deixar as pernas um pouco mais esticadas. Vale a pena ressaltar que também é importante evitar movimentos muito bruscos com o barrigão, né? Da mesma forma que você não vai levantar e sair correndo, você também, na hora ali do vamos ver, não vai fazer movimentos muito bruscos que podem machucar tanto a sua coluna quanto causar algum estresse ali dentro da barriga. Mas agora que a gente falou do que não pode, vamos falar do que pode fazer, né? A principal posição, depois que a barriga já tá grande, vai ser a posição de ladinho. Porque ela faz com que o útero fique repousado. Por exemplo, se você botar travesseiros ali do lado da barriga, embaixo da barriga, né? A barriga vai ficar ali repousada, não vai forçar pra nenhum lado. E não vai ficar pressionando a sua veia cava. Então, não vai dar a sensação de falta de ar ou de pré-desmaio, que pode acontecer quando a barriga tá pra cima. Então, posições de lado vão ser muito mais confortáveis. E, sinceramente, mesmo que a gente não fale nada, mesmo que eu não explique isso pra você, você vai acabar percebendo uma hora que essa vai ser a posição do final da gestação. Mas pro início da gestação, acaba sendo bem mais liberada essas posições, tá? E também, enquanto você ainda conseguir se equilibrar, você pode ficar por cima, porque você vai conseguir controlar ali com o seu peso a profundidade da relação. Porém, se você estiver muito pesado, talvez você já não consiga mais controlar e ache que você mesmo vai preferir estar mais apoiado. É muito importante que você e seu parceiro conversem sobre isso. Ele vai ter dúvidas, vai ter preocupações, alguns homens têm medo de machucar o bebê. Às vezes, eles podem ter alguns mitos ou até alguns bloqueios psicológicos durante a gestação. Ou, então, você pode ter algum receio. Então, é importante que vocês conversem bastante, expliquem e adaptem as relações pra realidade de vocês. Eventualmente, você pode dizer Ah, não estou me sentindo mais confortável com a apresentação. Vamos fazer alguma outra coisa. Ah, tudo bem. Então, mudamos e, a partir de agora, a gente não faz mais a apresentação. A gente vai ter relação de outra forma. Existem formas de adaptar. Então, conversa com seu parceiro e cheguem juntos a um denominador comum. E a gente já está se encaminhando para o fim do vídeo, mas é muito importante que eu lembre você de conversar com o seu médico sobre isso. Porque existem situações em que vai ser proibido ter relação. Por exemplo, sangramentos. Quando a mulher tem sangramentos, a gente pede pra ela evitar por um tempo até a gente ter segurança de que não é um sangramento que vai levar perigo à gestação. Ou, então, uma mulher que tem placenta prévia, por exemplo. A placenta está ali, grudada no colo do útero. Nesse caso, é totalmente proibido. Não pode ter relação. Em outras situações, como o risco de trabalho de fábrica prematuro, por exemplo, a gente pode pedir para evitar situações mais do meio para o fim da gestação. Então, vai variar muito caso a caso. Por isso, é fundamental que você veja como é o seu caso diretamente com o seu médico. Entendido? Então, prefira de ladinho, converse com o marido, conversa com o médico, adapte a sua vida e seja feliz. E tenha relações, sim, na gestação. Gostaram do vídeo? Então, deixa aqui o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita essa oportunidade. Se inscreve no canal Médico da Mulher. Já somos mais de 200 mil. Então, vem fazer parte. Você vai gostar. Tem vários vídeos para você aqui no canal. Ah, sim, manda para o seu marido e também para aquela sua amiga grávida. Até mais.